Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, velho. E, manos, tô hoje aqui pra avisar vocês. Mês de julho tá ativo aí, manos. Novos brindes, novo mês, novo formulário. Manos, muito top. Eu tive que mudar de formulário agora no mês de julho porque o e-mail que eu utilizava bateu, cara. Deu muito formulário, muita print. Só que foi 1047 formulários do mês passado e, manos, acabou o espaço aqui do e-mail. E essa é a minha conta, eu não tô conseguindo comprar espaço, eu não sei porquê. Então eu comprei em outro e-mail, o formulário vai mudar. Eu vou atualizar em todos os vídeos, beleza? E, resumindo, guys, o formulário tá aqui. Tem que tirar isso aqui que tá bugado, beleza? É, ilimitado, novamente, beleza? Igual o mês passado. Quantos formulários tiver, quantos formulários eu vou comprar. O mês passado teve mais de mil formulários, foi mais de mil brindes entregues. E, manos, tá aqui, cara. Você pode, esse mês, escolher o brinde garantido, que a entrega é um pouco mais rápida, beleza? É, do dado de entrega, ela vai tá liberado. Ou você, não é brinde garantido. Você pode escolher o brinde que já tá comprado, o brinde que já tem escolha. Ou você pode, do jeito que eu fui do mês passado também, escolher uma skin específica, só que aí demora oito dias. Que é o dia de compra, mais sete dias do leite-bump pra você receber, beleza? Então eu tenho dois jeitos aqui. É, tudo certinho, o formulário igual de sempre, você preenche aí. E, desse mês, eu aumentei um pouquinho o valor, cara. Pra um dolinho, de quatro reais foi pra cinco. É, pra menos de um dolinho, né? Pra um dolinho foi pra oito reais. Pra um dolinho tem a Acheronte, a Acheronte, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E também tem a Aupi Deus Minhoca, beleza? Eu já comecei as compras de brinde já. E tá aqui, Aupi Acheronte e Aupi Deus Minhoca. Já comecei a comprar os brindes, vou comprar sem indicada pra deixar aí já pra começar o mês. É, é, de depósito de cinco dólares é uma Aupi Ateres de brinde. Desculpa pelo latir do cachorro. É só começar a gravar com a Esquelati. De cinco dólares é uma Aupi Ateres de doze reais. Também já comecei a comprar as Ateres, beleza? Fica quieto! Desculpem, o cachorro tá foda. É só começar a gravar a Esquelati. Já comecei a comprar também as Aupi Ateres. Lembrando que as entregas começam dia treze, tá? Dia sete, não, dia doze, dia doze. É, o vinte dólar, dez dólar mais depositado é de uma USP inoxidável de dezesseis reais, beleza? Essas USPzinhas aqui, dezesseis reais. E de vinte dólar depositado é a série que eu encomendei algumas aqui. Ela tá oscilando bastante de preço, só que ela fica entre ali vinte, dezoito, dezenove reais. Caso ela oscila muito de preço, eu vou pegar e comprar alguma outra skin, trocar ela, igual sempre acontece aí quando ela oscila muito de preço. Mas, por enquanto, vamos ver ali que ela tá vinte reais, eu deixei encomendado ela, mas o brinde pra quem ele postar vinte dólares são vinte reais, beleza? Então, você vai receber uma skin de vinte reais, não se preocupe com isso, tá? E cinquenta dólares, brinde especial, vai ter esse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou mostrar os brindes especiais no mês de junho. Eu já entreguei muito brinde, que não vai aparecer nesse vídeo, por causa que eu tava fazendo as compras por ordem, tinha várias desertes ali pra você tirar, lá no csgo.net. E, mano, já vou mostrar pra vocês aqui, teve muita, tudo que vocês vêem aqui de skin, que é acima de trinta reais, foi de brinde especial. E tem muitos, cara, pro free, pra muita gente aí. Essas daqui são as entregas que aconteceu no mês de junho, e as que dão erro aí, normalmente eu reenvio. Eu só não reenvio se a pessoa fez alguma coisa errada, aí eu vi, beleza? Vamos ver aqui, isolate space, brinde especial, esses adesivos é tudo brinde especial, que foi pro free, que ele pediu ali, córtex especial, desert especial, adesivo especial, esses adesivos são caros, mais córtex, mais desert, mais córtex, mais desert, personagem, e muitas entregas. Mas, cara, guys, só no mês de junho aqui, velho, até aqui, mostra só 500, mas no mês de junho foi mais de mil trades, beleza? Só que aqui, eu só consigo ver 500 por aqui, beleza? Senão eu teria que mostrar de outro jeito, é bem mais demorado, mas... Eu vou baixar rapidão pra vocês verem aqui, todas as trades que vieram. Qualquer dúvida, se você não recebeu algum brinde, é só entrar em contato que eu vejo por que você não recebeu e reenvio pra você, beleza? Bem nice, tá aí, cara, todas as entregas do mês de... Todas, não, é metade, praticamente, das entregas do mês de junho, beleza? E não acabou ainda, tá? Tem entrega sendo feita, tem brindes que foi do dia 25 pra frente, eu comprei ontem, então vai liberar só pelo dia 10, então tem bastante trade ainda pra fazer. Mais ou menos 100 trades do mês passado, vai ser entregue até dia 10, beleza? Então, se você não recebeu, não se preocupe se você vai estar recebendo, tá? E muitas, muitas trades, guys. Basicamente isso, o formulário tá ativo, pode utilizar, fazer quantas vezes quiser, mas lembrando, não seja babaca que nem o cara que foi lá e depositou 100 vezes de 5 centavos querendo ganhar 800 reais de brinde. O brinde não é pra te dar profit, o brinde é um presente meu pra quem deposita, pra quem ajuda, pra quem aposta aí, cara. Não é pra compensar seu depósito, mas ajuda. Eu dou um brinde caro ainda pra quem deposita 1 dólar e um pouquinho pra dar uma ajudada, entendeu? Mas não é pra compensar seu depósito, então não vai... Você pode depositar, fazer quantos formulários você depositou 100 vezes no mês ali, tipo, vamos dizer, você depositou ali 10, 5, 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 20, 25, pode fazer quantos formulários for, cara. Só não vai pegar, tipo, fazer, ah, vou depositar 10 dólares hoje, aí eu vou fazer 10 formulários de 1 dólar pra ganhar 10 de brinde. Não, cara, seja honesto. Vai depositar 10 dólares, faz o formulário de 10 dólares, pronto, você vai ganhar um brinde bem top, beleza? Deixa eu desligar aqui, rapidão. Pessoal, voltei, cachorro tava latindo aqui, mano, como tá falando, então, código amigo, 35% de bônus, além de 35% de bônus, guys, vocês ganham ainda o brindezão aí, que é mais bônus. Coloca aqui, ó, CS Gonete no nick da Switchin, você ganha 15% a mais, ou seja, 15% mais 35, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 1 dólar, você ganha 1,50, você ganha 50% a mais, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500, sempre 50% a mais, bem top. Corram, utilizem pra ganhar o brindezão. E como eu tava falando, qualquer problema, se a gente tiver, se não receber o brinde ou alguma coisa, entra em contato comigo que eu vou, te ajudo a gente ver porque você não recebeu e recebe aqui, não tem problema, beleza? Se você tiver com o trade ban, você me avisa que eu vou lá e marca dados que você tá com o trade ban e libera. E, mano, muitas trades foram feitas aí, muitas trades, faltam 100 trades pra fazer de 1.100 formulários ali, mas, em 1.157 foi 950 enviadas. Cara, foi muita trade, foi muita trade, já tá aqui quase com 9.000 trades na Steam já. Achei bem massa isso, bem top, cara. E chegar a 10k eu faço um sorteiozão aí só de brincadeira, tá ligado? E, manos, eu vou agora lá pra dentro do CS mostrar os brindes especiais. Esse mês, como eu tô gravando esse vídeo meio atrasado, vai ser um pouco mais simples, não vai ter muita edição, até porque eu tô sem editor de vídeo, mas vou mostrar pra vocês que são muito brindes tops. Cara, fora os que já foram entregues, foi muito dinheiro em brindes especiais esse mês, guys. Vou falar pra vocês, foi um caminhão de dinheiro em brindes especiais, mas é isso, cara. Vamos lá. Pessoal, eu tô dentro do jogo aqui, manos. Hoje, dessa vez, vai ser um pouco mais simples essa apresentação de skins, porque eu tô sem editor e eu tô gravando esse vídeo atrasado, 2 dias atrasado já. E, manos, já é mais de 8 horas, eu tenho que postar. Então, manos, vai ser um pouco mais simples, peço desculpa pra vocês. Mas, em compensação, eu gastei bem mais dinheiro nos brindes. Os brindes estão top, cara. Mano, só pra começar, eu lembrando que eu tô comprando as skins já do brinde de julho, né? E de junho eu também comprei algumas, faltam algumas que eu tô comprando ainda, pra ser tudo entregue. Vamos começar pelo brinde do Bruno aí, do BC Corigliano. Lembrando, se seu nome não aparecer aqui, é porque teve algum erro no seu formulário, é só você entrar em contato comigo. Isso daqui é de brinde especial, tá? De 50 dólares mais. Se não apareceu aqui, é só você entrar em contato comigo, que eu já verifico por que seu nome não apareceu. A gente arruma seu formulário e já compra o seu brinde. Ai, desculpa, meu Deus do céu, eu dei um espirro aqui, cara. Na moral. E eu já compro o seu brinde, beleza? Então, só entrar em contato comigo. Manos, Bruno Corigliano, o brinde dele é uma Alp Fever Dream, nova de fábrica, de mais ou menos 50 reais, beleza? Essa daqui, bem top, bem topzona. O brinde dele aqui, ó, bem linda essa Alp, cara. Ainda mais pra quem joga no Ultra aí. Tem duas, vou ver qual que tem o melhor float. Uma é pra sorrir, tem a outra dele. A outra mesmo ali, que foi a dele. É, Justigalo. Justigalo. Tem dois brindes. O Justigalo aí, que é um cara que depositou muito. Dois brindezão. O primeiro dele é dessa Alp Snow Noir, Field Tested, lindíssima, cara. Eu não consegui achar uma com float muito bom, mas é uma Alp de praticamente 200 reais. É um brindesaço pra ele, beleza, manos? E ele depositou muito, por isso que ele tá ganhando esse brinde aqui. Eu juntei todos os depósitos dele. E também uma P2000 Fire Elemental também, Justigalo. Olha essa daqui, lindíssima, cara. Beleza? Esses são seus brindes, Justigalo. A do Selin. Selin, que é uma escrita aí, um policial civil, gente. Boa amigão aí, do coração. Essa M4 aqui, Disolate, Star Trek, Field Tested, com float 031. Não tá um float muito bom, mas ela não faz muita diferença. Ela só desgasta um pouquinho aqui. É uma M4 linda também, de quase 200 reais, beleza? Kabum, outro inscrito aí, gente boa também. Deposita bastante. O brinde especial dele desse mês, ele depositou ali mais de 500 dólares. Foi essa M4A4 Imperador. Ele me escolheu em cálculo no Discord aí. É uma Field Tested, float 024. Ela desgasta aqui, mas todo Imperador desgasta até a nova de fábrica. Uma skin linda também de uns 150 reais aí. Um pouquinho mais, na verdade, beleza? O Vini 182, o brinde do Vini, ele é de uma Meca Indústria. Ele pediu pra mim uma Desert de 50 reais. Então eu peguei a Desert de 50 reais pra ele. Uma Meca Indústria Spectre New, beleza? Bem topzona, cara. Bem linda essa skin. O It's Day Minagy, a dele é uma USP Star Trek, beleza? Que eu já tinha uma aqui. E se eu comprasse uma, ia demorar mais. Essa outra já tá liberando, então vai um pouco mais rápido o brinde pra ele. Eu preferi pegar ela mesmo, porque ela é mais de 40 reais. Essa USP Star Trek aqui, ela não tá no estado muito bom, mas ela vale bastante. O preço de encomenda tá bom e é bem top ela, beleza? Agora o Guga. Guga, ele apostou 30 dólares e pediu um brinde um pouquinho melhor. Então eu peguei o do Guga aqui e vou dar pra ele. Essa 5.7 aqui, ela não é 40 reais, mas como não foi 50 dólares, então ela vale 30 reais, alguma coisa assim, beleza? Então bem top esse brinde do Guga aí também. Não foi 50 dólares, mas eu dei uma ajudada pro Guga aí. O Sanderzinho tá com um trade bump, se você entrar em contato comigo. Faz dia que eu tô tentando falar com você, beleza? Quero saber quanto que ele libera. O seu é uma M4A4 Evil Dime, o Star Trek 3 de teste que você pediu uma M4A4 Evil Dime. Eu peguei a mais perto ali do valor do brinde e comprei pra você uma, beleza? Bem top. Tormento, Tormento é uma M4A1S Hiper Fera, que acho que tá valendo 60 reais. Um pouco mais, na verdade. Veteran de Guerra, mas é uma M4A4 Hiper Fera. Se tiver meio feia, não gostou, é só vender, ela vale dinheiro pra caramba. Bem top também, obrigado aí por usar o código Tormento. Acho que o Tormento depositou 94 dólares, se não me engano. Gilberto, Gilberto é outro que depositou bastante aí também. O brinde do Gilberto tá lindo, uma M4 Raio-X, se não me engano, é pouco usada. Quatro adesivos da Tylu, é pouco usada, tá lindo esse M4, cara. É brindezão do Gilberto, acho que ela vale uns 70, 60 reais aí. Eu não sei de cabeça agora quanto que ela vale, eu sei que é acima de 50. Então bem topzão o brinde do Gilberto aí, beleza? Beleza, é Free, o Free que já recebeu muitos brindes esse mês já de adesivo que ele escolheu. A dele é uma Aug Tiger Star Trek, vale acho que 50 reais também essa daqui, ou 45, não sei. Bem topz, desculpa a lote dos cachorros, guys, eu não sei o que tá acontecendo aqui em um minuto. Desculpa aí, guys, cachorro tá ficando louco na cabeça. Isso que é foda de gravar à noite, mano, na moral, cachorro é foda. Ah, essa Aug bem linda aqui do Free, beleza? O Rafael tem dois brindes, o Rafael. Uma dele é uma desolação espacial, que é uma desolação space, né? Que é... deixa eu achar aqui agora a desolação space dele. Uma dele é essa daqui, o do Rafael. E a outra é essa AK azul laminado aqui, daqui, ó. São dois brindezão com o Rafael aí, beleza? Mais de 100 reais de brinde, bem top. É... o Rafuts, cara. O Rafuts, ele depositou muito aí. O Rafuts, então, o brinde dele... Eu não consegui pegar uma faca melhor, não consegui, mas essa é uma faca de 400 reais, mais ou menos. Uma grade de safari, uma faquinha de brinde. E... junto com essa faquinha, ele vai receber essa Aug estífalo aqui, beleza? Essa Augzinha estífalo aqui, que tá valendo aí mais ou menos... Ah, desculpa, não é estífalo. Essa Aug sigmid, que vale mais ou menos 40 reais, beleza? Esse é o brinde do Rafuts. É... o Rafael já falei. O Agapito, o Agapito precisa entrar em contato, suas brindes tá meio diferente, velho. Eu quero confirmar com você. Mas o seu brinde foi comprar também uma Alpha Star Trek Ateris. E essas daqui que eu tô mostrando pra vocês, libera daqui dia 9, tá, guys? Esses daqui vão ser entregues dia 9 e os outros são dia 13, beleza? É... e por último que eu vi foi o Carlos Kerner, que depositou ali 50 dolinho. E o brinde dele é de uma fogo elemental de 40 reais, bem top. Esses são os brindes especiais que não foram entregues ainda, que vão ser entregues, foram comprados. Tem alguns formulários que não tão no vídeo, porque, cara, tá estranha a print. Então eu preciso que, se o seu nome não tá aqui, entre em contato comigo. E mostrar pra vocês, pra quem não viu, guys. Tô com um novo kit aqui, uma Doppler e uma Hydra aqui, pra mim. E eu pretendo fazer o seguinte, todo mês eu pretendo trocar de kit. Tipo assim, eu vou usar esse kit esse mês. Mês que vem eu troco de kit sorteios aqui pra vocês, beleza? O que vocês acham? Então comentem aí. É basicamente isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva, utilizem o código amigo no csgonete aí, melhor site. Sobrou algumas skins aqui do brinde especial, sobrou bastante skins, na verdade, eu tirei a mais. Até porque pode ser que tenha alguém que não recebeu, que deu algum bug. E, caso não tenha dado bug, eu vou sortear pra vocês depois. E também tem no outros brindes, né, cara? Brindes aí sempre tem. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like aí, zão. Passa pro amigo aí, indica o amigo usar o código de csgonete pra ajudar a gente, pra gente tá sempre fazendo sorteio aí. É nóis, então. Valeu, falou, fui! Pessoal, eu quase esqueci aqui, mano, do Marcela. O Barcela, o bridge do Barcela, eu peguei um bridge pra ele um pouco especial, que eu mesmo ganhei na Valve, que é desse broche aqui, velho. Bem massa, é... O broche tem um preço de venda muito bom, tá mais de 60 reais. Ele tinha pedido uma P90 se move pra mim, mas eu não consegui pegar nenhuma P90 se move, cara. Então eu preferi dar esse broche pra ele, que é mais cara que a P90 se move, e é top pra caramba, beleza? Então é isso, é... Ah, e não só isso, tá? O Barcela, ele vai ganhar também de presente, essa P50 se move aqui. Então bem top, Barcela, as P50 se move, só ela, vale os 30 reais, 90 reais de bridge pra você aí. Bem topzão.